Eu, pastor Tiago Barbosa, estou aqui no Desafio Jovem de Carreiras, presidida pelo pastor Alexandre, juntamente com os alunos da casa. E hoje, pra glória de Deus, nós da família Demonte Verde, conseguimos trazer essas alimentações com a ajuda sua. Toda doação, ela é bem-vinda. Nós ajudamos os domésticos na fé e também as casas de recuperação. E hoje, nós escolhemos essa casa pra poder estar sendo abençoado. Você que pode, pode estar doando, levando até o ministério, até o culto, para nós trazermos aqui essa casa de recuperação. Pois será de muita utilidade aquilo que o Senhor tem provido também sobre a tua mesa. Pois não faltará a farinha na panela, nem o azeite na botija. Todavia, multiplicará para a honra e a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém! Amém!